Oi pessoal do La Livre, eu sou o Adam E eu sou a Paola Hoje eu vou falar um pouquinho sobre cinema Bom, o filme que a gente vai falar hoje é Getúlio, últimos dias de um presidente Esse filme, ele é uma produção brasileira e portuguesa Ele foi lançado em 2014 E foi dirigido pelo João Jardim E nesse filme tem figuras muito conhecidas Como Tony Ramos, Drica Moraes e Alexandre Borges Outra curiosidade sobre a data de lançamento É que ele foi lançado no dia 1º de maio de 2014 1º de maio é uma data muito icônica para Getúlio Vargas Porque era a data que ele costumava fazer grandes pronunciamentos Para dar benefícios aos trabalhadores Aquelas coisas que vão se tornar a CLT A Consolidação das Leis Trabalhistas Bom, e esse filme, ele é uma biografia sobre a vida do Getúlio Ele fala sobre os últimos 19 anos de vida dele Mas principalmente o último mês, mais ou menos Desde quando ele é acusado de mandar matar o oponente político dele Carlos Lacerda, que é interpretado pelo Alexandre Borges E começa toda uma crise política e pessoal do Vargas Que leva ele ao suicídio Mas antes de suicidar, ele escreve a carta de suicídio de Getúlio Vargas Que termina com aquela famosa frase Bom, e o Getúlio é uma figura muito icônica na história brasileira Ele é muito importante por diversos motivos Ele foi o cara que fez o Brasil sair da república do café com leite E se tornar uma república mais democrática Saiu do eixo do sudeste Exatamente, aquela produção de café e carne bovina Que tinha entre São Paulo e Minas Gerais Que era um monopólio político Ele consegue sair daquilo e transformar o Brasil em uma união de federados Realmente exaltando cada estado como único Bom, isso foi um pouquinho sobre o filme do Getúlio E um pouco da vida dele Um pouco da história Espero que vocês tenham ficado com vontade de assistir o filme Conhecer mais E pra conhecer mais sobre o Getúlio Vocês podem acessar aulolivre.net E lá vocês vão encontrar um capítulo inteiro sobre a Era Vargas E mais uma aula sobre redemocratização Que tá ali O retorno de Vargas ao poder, se eu não me engano Que fala exatamente desse período Que Vargas volta e depois acaba morrendo Bom, por hoje foi isso Até a próxima Tchau, tchau Após Eu vou gravar? Aham Oi pessoal Alô Tô tão bom